Uma ação policial durante a madrugada prendeu duas pessoas e apreendeu arma de fogo, drogas e quantia em dinheiro. Prisões e apreensões foram registradas no bairro Fraternidade, em Governo do Valadares. Eu não sei se eu já falei com o Miguel Braz hoje. Qualquer forma, boa tarde, viu Miguel? Ei Nico, ótima tarde pra você e para todos que estão conosco pelo Balanço Geral. A gente falou por meio de reportagens, viu? Mas vamos à informação. Foram denúncias anônimas de que ocorria movimentação do tráfico de drogas e de que algumas pessoas ostentavam armas de fogo em uma residência no bairro Fraternidade que levaram os policiais militares a realizarem esta operação. Duas pessoas, um homem de 19 anos e outro de 31, foram presos. Vários materiais foram apreendidos. A PM ainda foi informada de que ocorriam conflitos entre gangues rivais também no mesmo bairro. Os militares foram para o local e acessaram uma área de pasto e de lá monitoraram a residência. A PM percebeu que entravam e saíam algumas pessoas desta casa, que segundo o boletim de ocorrência, essas pessoas são supostamente usuárias de drogas. Alguns policiais permaneceram no pasto e outros foram para enfrente o imóvel. Quando os suspeitos viram a polícia, eles tentaram fugir. Então, na tentativa de fuga frustrada, um deles dispensou uma arma de fogo. E durante os trabalhos, foram apreendidas drogas dentro da casa e nas imediações. Foram apreendidos um revólver calibre .357 municiado, uma barra, tabletes e buchas de maconha, 12 pedras de crack, um recipiente com ácido bórico, cocaína e 270 reais em dinheiro. Segundo a polícia, a dupla negou ser dona de todos os materiais e ainda disse que não moram na residência, alvo da operação. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, Nico. Obrigado, obrigado Miguel, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral, né? É, não é brinquedo não, né?